É isso mesmo, e quer saber? Me lembro bem de quando li Os Sertões. Fiquei realmente impressionado com sua profundidade e de como ali você retrata e tão bem a resistência do sertanejo. Sabe, a forma como você conseguiu transmitir a essência da luta e da resiliência é simplesmente magistral, e a passagem sobre a terra queimada. Aquilo me tocou profundamente. Olha, por essa eu não esperava. Muito obrigado, meu caro Drummond. Isto vindo de você é uma grande honra, e fico muito feliz que tenha apreciado. Mas é a sua sensibilidade poética que impressiona. Aliás, o seu poema José é um dos meus favoritos. A maneira como você aborda a angústia existencial ressoa muito em mim. Concordo plenamente, Euclides. O poema José é uma obra-prima de Drummond, o que me faz lembrar de nossa Tarsiline aqui, que revolucionou a arte brasileira, com sua arte modernista. Tarsila, sua obra trouxe uma nova perspectiva e uma nova identidade para a nossa cultura. A forma como você utilizou as cores e as formas na abapura é simplesmente inovadora. Parabéns. Agradeço muito, Rui. É uma honra ouvir isso de você. Aliás, também admiro muito sua luta pela justiça e pela liberdade de expressão. A oração aos moços é fantástica. É algo que sempre me inspirou. Sua fluência e sua paixão são inigualáveis. Mas olha só, já pararam para refletir sobre como nossas obras ganharam tanto reconhecimento nos dias de hoje, ainda que tardio. O fato é que não nos agregaram riquezas materiais. Não sei vocês, mas creio que todos nós aqui tivemos uma vida simples e modesta. E é gratificante saber que nosso trabalho continua a tocar tantas pessoas por tanto tempo. Sim, Drummond. É verdade. Embora nossas condições financeiras não fossem as melhores, a satisfação de ver nosso legado perdurar é imensa. O verdadeiro valor está no impacto que causamos no imaginário da sociedade e na cultura. Exatamente. A riqueza material pode ser efêmera, mas a contribuição para o pensamento e a arte é eterna. Vivemos modestamente, mas com a consciência tranquila de termos feito a diferença. Pense em Machado de Assis com Dom Casão, que infelizmente só ganhou reconhecimento posto, ou poderíamos mencionar também a Lei Jadinho. Suas esculturas em Congonhas hoje são admiradas mundialmente. Uma inspiração. Sim, e é isso que realmente importa. Nossas obras continuam a inspirar e a transformar vidas. E logo me vem à mente aqui também Cândido Portinari e seus painéis de Guerra e Paz ou Lavrador de Café, e que hoje são considerados grandes ícones da nossa arte. Um orgulho dos brasileiros. E Clarice Lispector, com a sua obra A Hora da Estrela, que só foi plenamente apreciada após sua triste partida. Claro, claro. E não podemos esquecer de Paulo Coelho, com o alquimista que se tornou um fenômeno mundial. Ou de Jorge Amado, que com Gabriela Cravo e Canela encanta leitores ao redor do mundo. Mas no fim das contas, este reconhecimento financeiro, ainda que póstumo, não tem nenhuma importância agora. O que realmente vale é a satisfação de termos criado algo significativo. Sim, a verdadeira recompensa é saber que contribuímos para o aprimoramento da cultura e do pensamento. Independentemente da possibilidade de conseguir, ou não, um reconhecimento algum dia. Sim, viver modestamente, mas com a consciência tranquila de termos feito a diferença é o que realmente importa. Sabe, os brasileiros deveriam refletir melhor sobre isso. E sempre fazer o seu melhor em tudo aquilo que se propor a fazer. Sem pensar em retorno rápido. Seja monetário ou puro reconhecimento externo. O verdadeiro valor está no bom trabalho e realizado com dedicação. Está no impacto que deixamos. Está no nosso legado. Então, brindemos. Um brinde a todos aqueles que com alma e o coração exprimem e atingem o seu melhor diariamente e independentemente de reconhecimentos. Pois no final, todos nós somos grandes artistas, os intérpretes, mas também os principais espectadores do show de nossas próprias vidas. Ah é, sim. Viva!